Em Paraíso Tropical, ele é formado em hotelaria, bem sucedido e vive um casamento estável com outro homem. E quem conversa com a gente aqui no videochat é o ator Sérgio Abreu, que interpreta o Tiago na novela. Obrigado pela participação, assistindo aqui ao bate-papo. Obrigado, obrigado pelo convite. É sempre bom estar sabendo o que a galera está achando, o que as pessoas estão imaginando que vai acontecer. Enfim, sempre vão trocar essa ideia para sentir como é que o público está recebendo o trabalho. Já tem bastante perguntas aqui, bastante gente assistindo. A primeira pergunta é da Renatinha Freire. Ela diz o seguinte, na novela, seu personagem faz parte de um casal gay, aceito por todos, onde a homossexualidade não é questionada e o preconceito não é discutido. Você acha que incorporar um casal gay ao enredo, de forma natural, ajuda mais a derrubar o preconceito do que discuti-lo na trama? Eu acho que existem milhões de maneiras de você, de alguma forma, contribuir para discutir o preconceito e acabar com ele, que é o que eu imagino que a maioria queira. E eu acho que essa é uma maneira bacana, porque nunca foi colocada assim, e é uma forma muito diferente e eu acho que é uma forma muito bacana, porque evita caricatura, por exemplo, você colocar o gay que tem problemas. Óbvio que isso existe, é óbvio que muita gente passa por isso, mas a questão é que os autores escolheram abordar o tema a partir de um casal nessa situação. Quer dizer, é óbvio que se eu for imaginar a história do personagem, ele já teve a descoberta sexual dele, ele já teve... todo mundo tem, até os héteros têm, né? Quer dizer, eu sou hétero e na verdade tenho muitos amigos gays e as minhas histórias de garoto descobrindo minha sexualidade são tão complicadas, entre aspas, vamos dizer, quanto os gays. Quer dizer, então, a questão é só que o foco dos autores já é uma outra fase da vida. Não é a adolescência ou não é aquele que não é aceito em casa. Não, os caras são casados. É uma situação da qual se parte para falar do assunto, com certeza. Eu acho que as formas, existem várias formas e eu acho que essa é uma bela forma. Agora a pergunta da Janaína. Ela quer saber como o público está reagindo ao personagem de ser gay. Olha, super bem, não vejo nenhum... nunca presenciei nenhuma manifestação estranha, nada que fosse ofensivo, enfim. Eu acho que é óbvio que sempre se corre o risco de, falando de uma coisa mais polêmica, seja ela em relação à sexualidade, à raça, à classe social, enfim. A gente sempre tem o risco de que alguém se exceda numa tomada de posição radical, uma coisa preconceituosa e tal. Mas, para mim, eu acho que também vai muito da gente. A gente também tem que parar de achar que as pessoas é que vão nos atacar de alguma forma, ou que não vão aceitar, não sei o que. Não. Parte da gente também tem uma postura legal e bacana. E se a pessoa se aproximar e quiser falar, ok, qual é o problema? Por quê? Você nunca viu? Você acha que não existe? Ou você acha que isso é uma doença? Eu até pararia para falar, entendeu? Eu acho que a gente também tem uma grande parcela de contribuição a dar nessa história. A gente que está fazendo tem que ter consciência de que a gente está atingindo muita gente com um assunto que tem que ser colocado em pauta, sempre, como vários outros que eu já citei, né, com preconceito de raça, enfim. Mas nunca tive nenhum problema, absolutamente. Nem contava com um bandido, inclusive, porque eu já fiz um bandido absurdo, maluco, meio pedrudom, que foi em quem eu me inspirei, assim, um pouco. E, na verdade, as pessoas não tinham nada, assim. Eu acho que é muito da gente também. A gente tem que desmistificar a história também. Fazer dizer isso existe, isso é parte da sociedade. É legal que esteja retratado, seja de que maneira for, porque é uma forma de colocar o assunto em pauta. Agora, a pergunta da Carla Lopes, de Belo Horizonte. Como é fazer par romântico com um ator tão cobiçado como o Carlos Casagrande? Aumenta o ego, mesmo que você preferisse fazer par com a Maria Fernanda Cândido, por exemplo? Essa é boa. Eu acho que essa pergunta tinha que ser feita para os gays, na verdade, sabia? Porque, para mim, assim, o Carlos é um grande colega de trabalho. Eu acho que, inclusive, é um dos pontos muito positivos na nossa história. A gente tem um diálogo muito tranquilo em relação às nossas cenas, a gente troca muita ideia sobre, a gente se preocupa com os detalhes, porque muitas vezes são esses detalhes que vão fazer a diferença na hora de colocar para o público esse tipo de relacionamento. Um casal normal, como até uma menina já falou aí, que é... Mas, assim, é engraçado. Eu nunca tinha pensado nisso. Não tem essa vaidade. Eu acho que... O que eu quero, o que eu sempre procuro, é uma harmonia com quem está comigo em cena. É um jogo. Isso é sempre um jogo. É uma contracena. É um jogo. Então, se a outra pessoa não contracena, ela pode ser a pessoa uma bonita do mundo, mas... Enjoa. Entendeu? Tem uma hora que eles falam... Não dá. E não é o caso. Graças a Deus, entendeu? Que a gente tem um canal muito tranquilo de troca. Isso é o fundamental. Ele ser um cara muito cobristado pelas mulheres, ok, eu acho que só tenta colocar mais dentro da normalidade, que a gente estava falando, de não ser uma coisa estereotipada, né? Ah, é o estranhinho. Ah, é aquele que é o patinho feio da escola, ou da faculdade, sabe assim? Foge do estereótipo total. Quer dizer, é um cara bonito, como ela mesmo disse, como o Sato das Mulheres, e que, como tantos outros no mundo, né? O personagem é gay e várias outras pessoas no mundo, que são tão cobiçadas quanto ele, ou mais, são gays, né? Quer dizer, eu acho bacana por esse lado também. E a Tatiana, ela quer entender melhor o seu relacionamento com o Rodrigo, no caso, o relacionamento do Tiago, né? Você acha que ainda tem gente que não se ligou muito bem, que eles são um casal? Eu acho que as pessoas esperam, às vezes, que tudo seja dado de maneira, né? Muito exposto, quase que uma cartilhazinha, né? E é engraçado, porque a gente já sabia que a homossexualidade, na novela, no caso específico, os nossos personagens, o nosso relacionamento desses personagens, eles iam entrar na trama, quer dizer, eles já são casados há seis anos quando eu entro na trama. Ou seja, uma relação estável. Eles são independentes financeiramente, ou seja, não devem satisfação absolutamente ninguém. Quem não goste, que não se relacione. Mas, enfim, não existe aquela coisa da dependência de família, né? De pai, que aí você ainda tem que... É uma coisa meio constrangedora, né? Se os pais não aceitam, enfim. Mas, eu, cara, sinceramente, eu acho legal que seja assim. Por quê? Mais uma vez eu volto a te dizer, é uma forma de fugir do estereótipo, e é uma forma também das pessoas perceberem as sutilezas do mundo dos homossexuais, né? Porque, e eu acho que as sutilezas são as coisas mais bonitas. Muito escancará tudo, perde a magia, perde o encanto, sabe? Eu acho que é bacana porque você deixa ao espectador a possibilidade de contribuir, porque ele vai imaginar coisas, né? A gente sugere e não vai escancará, né? A ideia não é essa, a ideia é que seja uma coisa normal, mais uma vez, que vai ser difícil fugir dessa coisa da normalidade. Porque normal também é um conceito bastante relativo, mas... Eu acho que isso é o bacana, que as pessoas... Aí vocês falam, peraí, mas eles moram juntos, aí eu já ouvi coisas do gênero, tipo... Mas não fica muito claro, eu falei, não, gente, mas isso já estava previsto. Essa coisa da homossexualidade não ia ser uma coisa que... O tema não ia ficar assim, levantando bandeira, não ia ser uma coisa... Ah, vamos colocar um foco na sexualidade dos dois, não. É mais um dado da vida desses personagens. Não é o dado da vida deles. E acho que por isso que não se criou uma coisa tão... Ah, não é óbvio, entendeu? E eu acho muito legal que não seja óbvio. Teve um outro casal gay, né, nessa novela, que era um pouco mais óbvio. Que talvez cumprisse, eu acho, esse papel na novela de brincar um pouco, discutir. E acho que, de repente, o autor quis deixar o casal não discutindo isso, mas com outras tramas. Eu acho até que foi uma forma de colocar uma situação bastante comum de acontecer. Imagina, eu conheço gente que passou por isso. E eu acho que o que eles fizeram, o Gilberto e o Ricardo, que são os autores da novela, foi brincar de uma maneira saudável com essa situação que é muito comum. O filho gay que tem um pai machão, que sonha... E aí, eu acho que o pai machão... E aí, eu acho que o pai machão... Obrigado.